Se não tombar agora, não tomba mais, hein? Eita louco! Esse é o bichão mesmo, hein doido? Você filma, não fala... E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal! Hoje aqui galera, com o Farm 17, com esse mod que é muito show de bola, você liga só que bacana, velho. É um Fordão aqui das antigas. 1900 e lá vai bolinha. Cara, pensa no mod louco, hein? Um eixo só aqui na carretinha. Ver se tá tudo ok aqui, antes de a gente pegar a estrada. Cadê o diferencial do bagulho, hein, mano? Como que vai andar? Você liga só na buzininha aqui do Fordão. Fordão muito louco. Estou aqui no mesmo mapa, galera, que eu gravei um tempo atrás. Aí com um bitrem e nove eixos. Bora trevando com essa madeira. Para a mesma madeireira que eu levei lá com o bitrem. Foi uma viagem muito bacana. E é isso aí, então. Vamos que vamos, hein? Pensa no ronco louco. Aqui os banhos já tá lento. Será que é diretão? Se liga só na buzininha. Cara, é muito de show de bola. Então vamos que vamos aqui na pressão. Lembrando que eu vou estar deixando todos os links dos mods que eu estou usando aqui nesse vídeo, na descrição do vídeo, beleza? Para quem quiser estar baixando aí também. Será que aguenta subir aqui essa ladeira? Está muito pesada, hein? Mas olha só, aguenta de boa. Eita loucura. Quebrada de asa aqui é muito louca. Uma pena que não dá para colocar aqui a cinta na carga, né? Então ela fica um pouco escorregadia. Não caindo tá bom. Olha só, até que é fortinho aqui o Ford. Subiu tranquilo essa ladeira. Olha só, a instabilidade que não é muito boa, né? Parece se tombar muito fácil. Pensa no motor da louca, que pilota todo tipo de caminhão. O ruim do farmer aqui, né, velho? Que o ronco do motor é um pouco bugado. Mas não dá nada. Dá para se divertir mesmo assim. Subidinha aqui um pouco torta. Mas está indo tranquila. Olha só, velho. Quase que tomba toda hora. Mas está indo de boa ainda por enquanto. Olha só. Olha só. Troquinho ainda carregado. Eita louco. Não vai que tombar, hein? Reduzir aqui um pouquinho, né? Será que liga o farol? Olha só que loucura. Ligar o farol, senão toma multa, né? Se eu não me engano, é para baixo aqui. É isso mesmo, hein? O farol por enquanto está indo de boa. O farol por enquanto está indo de boa. Balança, mas não cai. Lanterna aqui no para-choque. Bem melhor do que as faixas refletivas, né? E bem, na moralzinha aqui, lugarzinho que não é muito bom de estar passando. Então, vamos lá. essa é uma estrada estreita parece que tá chovendo pra caramba mas é só o barulho do motor mas lembra muito uma chuva bora acelerar aqui um pouco o máximo que esse carro aqui faz é 65 km por hora mas dá nada, devagar a gente chega lá caramba cara, não sei se é pra baixo ou pra cima bora ir pra cá tem muito tempo que eu não jogo farm então eu esqueci aqui um pouco eita loucura agora sim quase tombou agora sim faltou pouco ah, é esse caminho mesmo bora ir bem na moral se não tombar agora não tomba mais eita loucura caramba velho agora foi por pouco agora já era agora é mais tranquilo já estamos quase chegando aqui na madeireira descarregando aqui o flordal vamos carregar aqui o flordal nas antigas e já era carregar novamente bora ir reto aqui mesmo só na vida louca bora ver se faz 65 km por hora aqui carregado bora freando não chegou aqui a fazer 65 km por hora pois faltou espaço aqui né mas com certeza chegou de boa faltou pouco então vou deixar ele aqui carregado mesmo depois eu trago uma máquina e já era hein então bora tá finalizando esse vídeo por aqui é só mesmo aqui pra demonstrar esse modzinho muito bacana e deixar o link de download pra vocês estarem baixando aí também caso quem quiser jogar com esse conjunto ele tem um tanquezinho também da antiga que dá pra você carregar aí fertilizante e tudo mais mas então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo se vocês gostaram aqui desse vídeo com esse modelo aqui antigão primeira vez que eu faço com esse modelo né cara curtir pra caramba de estar pilotando esse truck um mini truck né se vocês aí também gostaram deixa aquele joinha o joinha de vocês é muito importante pro canal não se esqueça de se inscrever de fazer parte da família ativando aí o sininho da notificação e já era hein até o próximo vídeo falou abraço o asfalto corre atrás do que é seu segue em frente e mete marcha na bravo Romeu nas BR a milhão sem começo e meio e fim as barreiras da estrada não são nada pra mim a minha parte eu faço conquisto